Atenção, atenção, galera! Venha curtir a última domingueira de dois mil e vinte e um no Boteco do Negão! Vamos fechar o ano com chave de ouro, com atrações imperdíveis! Neste domingo, no Boteco do Negão, na Vila Agrotins, a Beira Lago! Venha curtir com o ceguinho apaixonado e Genilton dos Teclados! Forrozão Pingo de Ouro! E Fran Marques! É neste domingo, a partir das catorze horas, aquela cervejinha gelada, tira gostos variados e muita música ao vivo pra você curtir! A última domingueira de dois mil e vinte e um no Boteco do Negão! Venha curtir junto conosco! Animando o seu domingo, ceguinho apaixonado e Genilton dos Teclados, Forrozão Pingo de Ouro e Fran Maques! A gente se encontra por lá! Patrocínio, Milton Modas em Silvanópolis! Atenção!